Outro O mundo inteiro quer gritar, gol A nossa sede é de gol O mundo inteiro quer gritar, gol Pode chamar a galera, a Copa começou O mundo inteiro quer gritar, gol A nossa sede é de gol O mundo inteiro quer gritar, gol Vem que a torcida abraça e o lotão começou Sai o goleiro, passou pro zagueiro No meio o campo faz a ligação Rola pro lado, cruza na área O atacante a finalização Sai o goleiro, passou pro zagueiro No meio o campo faz a ligação Rola pro lado, cruza na área O atacante a finalização E se a rede balançou Bate mais forte o coração O Holodun anunciou Que pode soltar esse grito de é campeão Brasil E se a rede balançou Bate mais forte o coração O Holodun anunciou Que pode soltar esse grito de é campeão Olha aí Vem buscar, vem buscar, vem buscar Vem buscar pra que a bola vai rolar Vem buscar pra que a bola vai rolar Hexa O Lodô